Olá pessoal, bora resolver a décima ou última questão feita pela Unesp dessa prova. Se você não viu as anteriores, clica nessa letra aí que a prova tá todinha resolvida aqui no canal. Com todas elas na playlist. Como não dá pra colocar figuras aqui ainda no YouTube, você pode acompanhar tudo isso lá no site do Matemadicas ou então pausar o vídeo, porque o enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo. Você tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilha com os amigos pra todo mundo aprender matemática e raciocínio lógico de uma forma muito tranquila, ok? Então agora sim, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos com calma, você vai ver que é bem sossegado, mas primeiro vamos entender o enunciado, tá? Primeiro, que nem eu falei, isso aqui é um quadrilátero que tá dividido ao meio, tá? Tem uma figura aqui em cima, que eu não vou desenhar, mas tem isso daqui na figura do exercício. A figura seguinte representa o logotipo de uma empresa de reciclagem. Então beleza, tá aqui. Sabe-se que esse logotipo é retangular, então se é retangular, esse lado é diferente desse e que a razão entre as medidas do menor lado e do lado maior é 0,75. Então vamos colocar aqui, ó, maior, vamos chamar de MA, e menor, vamos chamar de ME, tá? Lado maior e lado menor é igual a 0,75. Ele diz que a razão do lado menor sobre o lado maior é 0,75, já vamos anotar isso, então é o lado menor, ME sobre MA igual a 0,75. E vamos continuar lendo a questão. Assim, a razão entre a medida da linha que divide esse logotipo em dois triângulos e a medida do maior lado desse logotipo é igual a... Então a pergunta é, vamos chamar essa linha que divide aqui, vamos chamar de X, ele quer saber a razão, que é a divisão, entre X e MA. Essa é a pergunta do problema. Ele quer exatamente isso aqui, X dividido por MA. Antes da gente resolver, vamos entender o que a gente tem para depois a gente começar a pensar como é que a gente vai descobrir esse X dividido por MA. Para a gente descobrir X dividido por MA, a gente tem que ter X e depois descobrir MA. Mas a gente não tem muito dado no problema. A gente sabe aqui apenas o quê? Que ME, o lado menor, esse daqui dividido pelo lado maior é igual a 0,75. Bom, a gente está de olho nisso aqui, ó, e isso aqui é um triângulo. Se a gente tem que descobrir esse lado aqui, esse lado é oposto a esse lado de 90 graus, é a hipotenusa. E aí vamos lembrar uma fórmula que pode ajudar a gente. A hipotenusa desse triângulo aqui, a gente consegue descobrir pela fórmula de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa desse cara aqui, ó, é X. Então, X ao quadrado igual a um cateto, que é ME, e outro cateto, que é MA. Com essa fórmula, a gente tem X ao quadrado, que é a hipotenusa, um cateto, que é ME ao quadrado, mais o outro cateto, que é MA. Está aqui. Beleza. Como a gente quer X sobre MA, X sobre MA, vamos usar isso aqui, vamos isolar esse MA, vamos deixar esse MA sozinho. Como? Multiplicando em cruz isso daqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui ME sobre MA igual a 0,75. Multiplicando em cruz, vai ficar ME igual a 0,75 sobre, ou melhor, vezes MA. Então, quer dizer que o ME é 0,75 MA. Vamos substituir aqui. Então, X ao quadrado. ME é tudo isso aí, 0,75 vezes MA, tudo isso ao quadrado, mais MA ao quadrado. Agora sim, vamos desenvolver isso aqui para a gente descobrir X sobre MA. Então, vamos ver. X ao quadrado. Vamos fazer esse quadrado aqui. Toma cuidado que tem que esse quadrado vir para esse cara e esse quadrado vir para esse cara. E vai ficar 0,75 ao quadrado, vezes MA ao quadrado, mais MA ao quadrado. X ao quadrado, 0,75 ao quadrado, vai dar 0,5625, vezes MA ao quadrado, mais MA ao quadrado. Vamos somar esses dois valores aqui, porque aqui é MA ao quadrado e aqui também é MA ao quadrado. É igual a X ao quadrado mais X ao quadrado. Mas aqui é 0,5625. Então, vai ficar X ao quadrado igual a esse número 0,5625, mais 1 vai dar 1,5625 MA ao quadrado. Agora, a gente quer o quê? X sobre MA. Então, vamos passar esse MA que está multiplicando, dividindo. Então, vai ficar X ao quadrado sobre MA ao quadrado, que esse MA estava multiplicando, ele passou dividindo. Ao contrário, geralmente, a gente está passando daqui para lá, a gente passou daqui para cá. Igual a 1,5625. A gente precisa tirar esse quadrado daqui. Aí, você pode lembrar que tem uma propriedade de raiz quadrada, que se a gente fizer assim, X sobre MA. Tudo isso elevado ao quadrado vai poder passar para esse cara como raiz quadrada. Então, vamos fazer isso. Isso aqui são passagens básicas de matemática. Então, X sobre MA. Esse quadrado passou em forma de raiz quadrada. Agora, é só fazer a raiz quadrada desse cara. Pode ser complicado. Você pode achar que é complicado, mas muita calma nessa hora. Agora, X sobre MA, vamos transformar isso aqui em uma fração. Vai ficar 15.625. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, coloca 1, 2, 3, 4. Raiz disso daqui. Agora, é só fazer a raiz desse e depois a raiz desse. Então, vai ficar assim. X sobre MA, raiz de 15.625 vai dar 125. Raiz de 10.000 vai dar 100. E se você dividir 125 dividido por 100, vai dar X sobre MA, que era a pergunta do problema, 1,25. E esse 1,25 está na alternativa B. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Ela é um pouco trabalhosa para você entender e chegar nesse X sobre MA. Porque não dá para achar valor de X e muito menos de MA. É uma questão bem trabalhosa. A Unesp não costuma cobrar isso, mas é bom que você saiba. Se você se perdou em alguma passagem, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Tem muita passagem aqui que é de matemática, na parte inicial de matemática. E pode ser que você esteja perdido. Dá uma olhada no meu curso que você com certeza vai ficar ligadão e não vai cair mais nenhuma pegadinha. Tem tudo isso aqui. Tem Pitágoras, que é geometria. Tem essa parte de raiz quadrada ou potenciação. Tem também a parte de raiz quadrada, de como extrair os números de raiz quadrada, quaisquer que sejam eles. E tudo isso aqui. Tenho certeza que com esse curso você vai ficar craque e não vai cair mais umas pegadinhas dessas aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Aliás, assisti essa correção dessa prova. E te vejo na próxima aula, correção e tudo mais. Muito obrigado e tchau!